A lista da Xfinite Series, uma relargada muito tensa, estratégias diferentes, com câncer ameaçando. Os cinco primeiros colocados não pararam nos boxes, estão no limite de combustível. O safety car vai para os boxes. E esfregue em suas mãos, uma relargada importante. A partir de agora, bandeira verde, vale vaga na final da Xfinite Series. Empurra o Sadler atrás. Ali o Reddick, tenta ultrapassar vir para cima do câncer. A turma de pneus novos ainda não criou uma terceira linha. São lado a lado, lado a lado os pilotos. Sete para o final. Tyler Reddick acelera. A questão da paniceca é um fator. Olha o Algaer, olha como cortou o John Hunter Nemechek. Mergulhou por dentro, ganhando duas posições. Avança o John Hunter Nemechek, ele deu uma traseirada. E lá atrás o Daniel Reino, que segura, segura com o Shane Lee. Mais uma bandeira amarela. Sobrou a pose, sobrou um toque mais forte para o Daniel Reino, que é outra bandeira amarela. Outra vez companheiros de equipe envolvidos na confusão. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia. Está demais essa corrida em matéria de companheiros de equipe se complicando, hein? E aí o Smith, sobrou para ele. Estava perdido ali no meio do pelotão. Equipe Gibbs e os dois companheiros se acham. Tiago, não é o que acaba não, hein? Equipe Roush, os dois se acham. Realmente uma situação delicada. E estamos matando com cheiro de prorrogação. Porra é largada para duas voltas mesmo se a Nascara acelerar. Essa corrida não quer tempo, né? Não quer tempo. Mais uma vez eu reforço para você que acabando a corrida da Nascara você acompanha a Boca Júniors e Tigre, o Boca finalista da Copa Libertadores enfrentando o Tigre na La Bombonera. Acompanhe aqui o que aconteceu. Mais uma relargada. O Algaire perdeu um pouco a velocidade ali e os dois se acharam ali no limite. Sobrou para o outro piloto. Ali de novo a repetição. Claro, conseguiu escapar pelo menos sem um acidente. O Daniel Rio, que mais uma vez para você, talvez na semana a gente consiga tirar alguma conclusão. Perde o controle, perde a traseira ali o número 3, acaba subindo, toca o seu companheiro de equipe, chenilista, perdeu o controle do carro, acerto o Daniel Rio, que teve muita sorte de não ser tocado por um outro piloto. Mais aí, mais uma vez a repetição do acidente. Na sequência, Boca Júniors e Tigre, olha só, o Tigre abre o placar com Federico Gonzales. 1 a 0 para o Tigre, em duelo contra o Boca Júniors na La Bombonera. Jogo que você vai acompanhar na sequência, acabando aqui a Nascar, você acompanha esse jogo e olha só, só para arrematar ainda mais os companheiros de equipe, antes do toque com o número 3, ele tem um desentendimentozinho leve com o número 2, ou seja, o seu outro companheiro de equipe ali, com o Matt Tiff, dois gols com o título e o Shane Lee buscava apenas a vitória na prova e vai para os boxes agora o Daniel Henrik, o que muda completamente a tabela de pontos do campeonato também. Volta a mudar muito a tabela de pontos do campeonato. Aquele ajuste agora, né, aqui, dá uma olhada nos pneus, pegando pneus scams, que já não são pneus novos. Outro detalhe é que o Daniel Henrik também sentiu uma vibração no pedal do freio. Não é muito exigido, evidentemente, o freio, mas para dar uma sentada na curva, o piloto dá uma leve catucada no freio e mesmo assim está vibrando o pedal. Uma corrida realmente muito difícil, essas diferenças. Está sendo uma corrida muito difícil. E amanhã tem mais, hein. Amanhã, seis da tarde, tem a principal categoria, a vez da Monster Energy Cup Series ao vivo exclusivo. Aqui no Fox Sports, dois pole position do Ryan Blaney. Os carros da Ford eram um ritmo muito bom, aliás, oito Ford nas oito primeiras posições ali no treino classificatório e hoje cinco Ford nas cinco primeiras posições também. No último treino, o circuito Stenhouse foi o mais rápido. Relargada na próxima volta com três para o final, ou seja, sem prorrogação. A turma do combustível agradece nisso, mas mesmo assim um senso de urgência aberto. O líder da prova é Tyler Reddick por dentro, número nove, com o Câncer na segunda posição. Terceiro lugar é a Nott Sadler. Os três primeiros, se um dos três vencer, está na decisão. O quarto lugar é o Nemet, que é apenas um azarão, que só corre, não é azarão, mas ele corre só pela vitória, não está participando do campeonato. Depois temos o Sindrick na quinta posição, o Tift em sétimo e o Jesse Nogueira mais distante na oitava posição. Vale muito essa relargada. Valem demais as próximas três voltas. Acabando a Nascar, você vai para o campeonato argentino. E você vai junto com a gente agora até a definição de um possível finalista na Xfinity Series. Refletores acesos. Já começa a caçar combustível ao Câncer, hein? O Câncer dá volta um 3.5. E o Reddick é o que está menos curto. Opa! Tessa toda. Esse o Jesse com a mão ali, será que também está muito de combustível com o Rennick? Um festival de possíveis panes secas nesse fim de prova. Só se ele acaba, só se chegar no limite do limite. Lembrando que o Nemechek tem combustível e tem pneus mais novos também. Além de não ter responsabilidade com o campeonato. O Tyler Reddick faz um sinal de que talvez... Ou pede para empurrar. Pede para empurrar. É para empurrar, para empurrar. Bandeira verde. Parte final da prova de novo. Mais uma relargada agressiva. O Reddick pede que vai para o ataque. E ele foi. Pediu para empurrar e empurrou. Lá vem o Sadler busca na vitória. Vem o Câncer também. São três para o final agora. Momentos decisivos do Texas conseguindo a vestida em grado importante. São duas para o final do Texas. Na próxima volta a bandeira branca. Uma bandeira branca que pode classificar Tyler Reddick. Improvável para uma final. Atento com o Câncer. Teita também o Austin Sindic que é o terceiro colocado na prova. Num final surpreendente. Bandeira branca é a última volta no Texas. Vem se aproximando da final Tyler Reddick. Mas também vem se aproximando com o Câncer. Parece que acabou o combustível do Tyler Reddick. Está administrando como pode. Com o Câncer teita como pode. É uma vitória que vale uma vaga na final. O Austin Sindic também chega no finalzinho da promoção. E se tocam. Eles se acham. É um final de esbranque nas mãos. Lá vem o Austin Sindic. Vale muito para os pilotos. Cone Câncer na ponta. Vem para vencer. Para ir para a decisão em Homestead. Cone Câncer. Vence a prova do Texas. Vence Cone Câncer. O fim de prova sensacional da Xfinity Series. E Cone Câncer garante o seu lugar na final. Tyler Reddick em segundo. O Austin Sindic na terceira posição. Eu acho que os dois estão se estranhando um pouco. Mas ele já garante a vaga na final com o Câncer. No fim de prova. Espetacular. Rodrigo Matar. Fantástico. Fantástico. O Cone Câncer fez um belíssimo trabalho no final. Atacou no momento certo e na hora certa. E avança para a decisão. Merecido. Justo. Para um piloto que no ano passado falhou a decisão na última prova. Por detalhe. Dessa vez vai poder correr. E venceu. E o Homestead ano passado. Olho no Cone Câncer aí para a final. Bem observado, Rodrigo Matar. Obrigado pela companhia. Você acompanha mais Nascar amanhã a partir das 6 horas da tarde na categoria principal. E agora acompanha o jogo do Campeonato Argentino entre Boca Juniors e Tigre com o Eder Reis. É com você, Eder. Bom jogo para vocês. Valeu, Thiago. Valeu.